A Arca de Noé foi o livro escolhido para nós do G4 trabalharmos o projeto Rimas e Ritmos. Foi através desta obra que as crianças do G4B tiveram a oportunidade de apreciar os poemas de Vinícius de Moraes, que foi autor, compositor, poeta, dramaturgo e que viveu no Rio de Janeiro. As crianças do G4B se mostraram sempre muito curiosas e competentes e, em suas casas, gravaram pequenos trechos do poema O Pato. E fizemos esta bela apresentação para vocês. Espero que todos apreciem. Música Lá vem o Pato, patate e pataco lá Lá vem o Pato para ver o que que há Lá vem o Pato, patate e pataco lá Lá vem o Pato, pata para ver o que que há Pato, patate e pataco, pintou o caneco, sorrou a galinha, bateu do marreto Pulou no puleiro do pé do cavalo, levou um coice, criou um galo Comer um pedaço de dano e papo, ficou engancado com dor no papo Música Lá vem o Pato, patate e pataco lá Quim 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 qu Colocou o caneco, sorrou a galinha, bateu do mar reto. Pulou no puleiro do pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço de higiene e papo, ficou encasgado com dor no papo. E caiu no poço, quebrou a tigela, tanta fez o moço que foi pra panela. Caiu no poço, quebrou a tigela, tanta fez o moço que foi pra panela.